Leve o Senhor e se você acha que é forte o suficiente para ficar sem o lobo frontal, fica à vontade. Eu não, eu não recomendo. E as pessoas dizem, a música não me afeta. Ah, afeta sim. Se você percebe ou não, isso não muda o fato que a música nos muda. Pai, me ajude a perceber se existe alguma coisa na minha vida que está mudando o meu caráter para que eu te odeie. Bom dia, sejam bem-vindos à segunda sessão de um seminário de 10 partes. Quantos de vocês planejam estar aqui nas próximas partes nesta tarde e manhã? Deus seja louvado. Eu quero lhes incentivar a convidar os amigos e aqueles que estão assistindo ao redor do mundo. De fato, ontem à noite descobrimos que tínhamos 240 transmissões ao redor do mundo saindo deste edifício. Eu gostaria de agradecer à Igreja Terceiro Anjo por abrir seu coração e suas portas. Que bênção. Nós estamos tendo algumas dificuldades técnicas com a transmissão, então se você pudesse orar por isso, ficaremos gratos. Esta mensagem é intitulada Opus Identificando a marca da mente. Agora, Opus é um termo musical. Obviamente, este é um seminário de música. Então, queremos usar termos musicais em nossos títulos? Opus Opus significa uma obra artística, principalmente em uma escala grande. Uma grande obra. Uma obra de arte. E amigos, este sermão é sobre a mente. E quando Deus criou a mente humana, eu acredito que era um Opus. Uma grande obra. Uma obra fantástica. Uma obra prima. Dentro deste pequeno crânio que nós temos. Existe uma batalha cósmica por você e por mim. Existem dois lados que guerreiam e estão em guerra pela nossa alma e pela nossa escolha. Temos Deus de um lado e Satanás do outro. E ambos estão puxando o nosso coração. Às vezes, o diabo força. Às vezes, o diabo obriga. Mas Deus não faz isso. Deus apenas nos atrai e nos aproxima. De fato, quando nos comparamos, podemos ver que Deus quer nossa vontade, amor e adoração. Satanás quer nossa vontade ou nossa ignorante adoração. Deus quer que façamos uma decisão para ele e que a decisão seja, eu quero servir a Deus. O diabo não se importa se o escolhemos voluntariamente. Ele até vai escolher o padrão ao viver uma vida do mundo. E, portanto, ele recebe essa adoração. Então, ele não se importa se estamos cientes ou ignorantes. E há aqueles que voluntariamente adoram o diabo também. Deus quer que nossa mente esteja completamente intacta e ciente. Posso ouvir um amém? Porque a realidade é que o diabo quer dar um curto circuito em nossa mente e nos cegar. Então, Deus tem o trabalho de atrair, colocar coisas maravilhosas em nossa vida, pessoas em nossa vida, a verdade em nossa vida. E o diabo quer colocar qualquer distração que ele puder em nossa vida. E esse seminário é intitulado O Dilema da Distração. Então, quando o diabo põe diferentes distrações em nosso caminho, pode criar um dilema para o cristão. Deus quer que tomemos uma decisão baseada na evidência de seu amor. Então, Deus não quer algo como robôs o seguindo e fazendo tudo o que ele disser. Ele quer que cada um de nós tomemos uma decisão ciente. Eu escolho adorar a Deus. Eu escolho a seguir a Deus. Ele não quer nos enganar. Ele quer que tomemos essa escolha consciente. E ele quer que usemos nosso cérebro para tomarmos essa decisão. Satanás quer que tomemos uma decisão emocional baseada na nossa própria felicidade, como achamos que ela seja. Então, não importa o que pode ser bom para nós ou melhor para nós, nós só queremos porque nos faz nos sentirmos bem. O diabo apresenta muitas coisas que supostamente nos fazem sentir bem, mas no final elas são vazias. Alguém aqui entende do que eu estou dizendo? Deus quer que nós saibamos quem ele é e o que ele representa. Então, ele nos dá a sua palavra. Ele nos dá escritos inspirados para que possamos escavar e descobrir qual é o caráter de Deus. Quem ele é e o que ele é. Então, Deus diz, aqui estou. Me investigue. E se você gostar do que ver, podemos entrar num relacionamento juntos. Se você acha que precisa de algo que eu tenho, o que todo mundo precisa. Ele diz, venha. Vamos refletir juntos. E nessa semana nós vamos refletir juntos. Entraremos nas escrituras, na ciência, entraremos nos escritos inspirados. Nós iremos até dar uma olhadinha na indústria da música e deixá-los falar o que eles acham a respeito de sua própria indústria. Satanás quer mascarar quem ele é e o que ele representa. Por quê? Por quê? Porque se o diabo chegasse e falasse, Oi, eu sou o diabo, eu vim aqui para roubar a sua alma. Quantos diriam, ah, pode me escrever. É, é, ele não vem. Algumas pessoas podem dizer, sim, por favor, me escreva. E de fato alguns têm feito. Mas amigos, a realidade é que o diabo aparece com todo tipo de disfarces e formas. E ele está tentando nos fazer tropeçar. Então a batalha é pela nossa mente. A batalha é por quem nós somos. Veja, aqui é quando decidimos, é aqui quando escolhemos. Lembre-se, existem dois lados que querem que os escolhemos. De fato não existe meio termo. E existe uma guerra verdadeira acontecendo dentro de nós. Existe o homem carnal, ou como eu gosto de chamar, o cão carnal. E esse cão carnal está lutando contra o homem espiritual, ou o cão espiritual. Agora, por que eu usaria um cão? Porque muitos de nós já vimos uma briga de cães. Alguém já viu uma briga de cães? Na verdade são coisas assustadoras? São muito desagradáveis? Mas se nós, como cristãos, percebêssemos que existe uma guerra muito real acontecendo pelas nossas almas, entre Deus e Satanás, Talvez ficaríamos mais nervosos como ficamos ao ver uma briga de cães. E eu espero que até o final dessa semana, vocês talvez saiam daqui um pouco mais desconfortáveis, pensando, uau, realmente existe uma batalha pela minha alma. Mas aqui está o ponto-chave. O cão que for alimentado, será o cão que ganhará a briga. Então, em outras palavras, em uma aplicação espiritual, quando alimentamos o homem carnal, isso seria qualquer coisa que estimula a carne. Sabe, os tipos de filme de baixo nível, as músicas inapropriadas, ou o álcool, qualquer coisa que estimula a carne, ou o homem carnal. E se continuamos a alimentar o homem carnal, e não são apenas essas coisas, o amor ao dinheiro e outros itens, mas a realidade é que quando alimentamos esse cão carnal, estamos dando autoridade a ele, para derrotar o cão espiritual. Isso faz sentido. Mas o oposto também é verdadeiro. Louvado seja Deus. Qualquer um que é alimentado, é aquele que ganha a briga. Então, se alimentarmos o homem espiritual, ou o cão espiritual, com coisas maravilhosas, tipo a palavra de Deus, o espírito de profecia, é algo como comunhão com outros crentes, ouvindo belas músicas, assistindo programas que alimentam sua alma, então podemos alimentar o cão espiritual, e o cão espiritual irá vencer a briga. Agora a realidade é, existe um homem espiritual e o homem carnal. Agora, como que, antes de entrarmos nisso, quero ler uma citação. Paulo está se referindo a essa luta em Romanos 7, 18 e 19. Ele diz, Alguém consegue se associar com isso? Eu consigo, eu consigo completamente me associar a esse texto, porque não faço o bem que quero. Em outras palavras, eu sei o que eu preciso estar fazendo. Eu sei o que devo fazer como cristão, e eu quero dominar isso como cristão. Mas eu não estou fazendo isso. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Vejam, o que Paulo está falando, é que existe uma luta interna, existe o carnal, e a espiritual. Com o carnal, com o espiritual. Homem carnal, homem espiritual. Vejam, algo profundo aconteceu no Jardim do Éden. Algo muito profundo aconteceu. De fato, o que aconteceu no Jardim do Éden, foi algo que talvez muitos cristãos não percebam. Ah, sim, Adão e Eva pecaram. Eva foi enganada, e Adão o escolheu. Mas a realidade é que foi muito mais profundo, do que o fato que eles pecaram, e desobedeceram a Deus. Na verdade, foi tão profundo como, quando Adão e Eva foram criados, eles eram um instrumento humano, com a influência divina. Portanto, eles tinham a natureza divina. Tinham Cristo habitando neles. Isso faz sentido? Eles tinham uma natureza divina. Quando nós escolhemos pecar, como raça humana, e o bisavô e a bisavó, escolheram fazer essa decisão, quando tomaram essa decisão, o que eles fizeram foi perder a divina natureza. E ficaram com o homem carnal. Então, o que Deus tem tentado, e tentado fazer, é nos levar ao lugar onde estaremos dispostos a nos abrir para o Espírito Santo, para nos encher com Cristo, e permitir que Ele viva em nós, para que possamos participar novamente da natureza divina. Então, se estamos ouvindo, assistindo e participando de coisas, que realmente fortificam o homem carnal, você acha que isso irá nos ajudar a ser abertos a influência divina? Não. Isto é uma batalha. E é uma batalha bem real. 2 Coríntios 3,18 declara, Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Isso seria a influência ou ação do Senhor. Então, o que está dizendo é, já que estamos construindo uma plataforma, que se passarmos tempo com Deus, seremos como Deus em caráter. É isso que diz? Absolutamente. Agora, eu gostaria de releir isso, mas eu lhes darei uma versão editada. Sim, eu interajo um pouquinho com a palavra de Deus, então não me acusem. Vou dizer o porquê. Às vezes, quando eu leio a palavra de Deus, eu consigo ver que existe uma dupla aplicação. Se ela diz, ao contemplar a palavra de Deus, ao contemplar o caráter de Deus, eu posso ser transformado em seu caráter, portanto, o oposto deve ser verdadeiro também. Se eu contemplar o mundo e Satanás, eu posso me tornar como ele, então o que eu fiz foi reescrever o texto no negativo. Vamos reler. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a pecaminosidade do mundo, somos transformados de deformidade a deformidade, na mesma imagem, como pelo espírito, a influência ou a ação de Satanás. Mesmo texto, apenas escrito no negativo. Então, se contemplamos a Deus, nos tornamos como Deus em caráter. Se contemplamos Satanás e o mundo, nos tornamos como Satanás e o mundo, em caráter. Então, como os dois lados têm acesso à nossa mente? Isso é uma ótima pergunta. Como é que o diabo pode acessar a mente e Deus acessar a mente? Bom, pelos cinco sentidos. Temos a visão, tato, paladar, olfato e temos a audição. E nos dizem que devemos guardar com cuidado as entradas da alma. agora, é uma declaração inspirada. Então, estes cinco sentidos são mais do que algo que usamos para experimentar o mundo. Na verdade, elas são super rodovias para a alma. Vamos ver uma citação muito poderosa encontrada em O Lar Adventista, página 403. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Deve-se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quando sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Então, vamos analisar isso aqui. Se estamos ouvindo a nossa música indiscriminadamente, por exemplo, e de fato essa é uma coisa que é tão poderosa na música, veja, quando você está assistindo um filme ou está assistindo um documentário ou está assistindo algo na televisão, você tem que estar ativamente empenhado naquilo para realmente perceber o que está acontecendo. Você tem que pelo menos olhar. Com a música, ela pode tocar em qualquer lugar, mesmo se você estiver trabalhando ou exercitando, dirigindo seu carro, você está em casa usando aspirador, não importa. Você pode ter música em todo lugar. E pense nisso. Se nós estamos ouvindo coisas erradas no caráter, o que diz aqui, a mente não deve ser permitida que se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Então, se estamos ouvindo coisas erradas, o inimigo está nessa música sugerindo, talvez nem, sabem, as pessoas não dizem, ah, eu não escuto música satânica, eu só ouço todas as músicas pop que existem, eu não ouço as de rock pesado, porque essas são satânicas. mas vocês acham que o diabo apenas trabalha através desses tipos de gêneros? Não, é por isso que é tão insidioso. De fato, o diabo trabalha através de vários gêneros. E o gênero é um tipo de música, umas férias clássicas de música. Então, o que o diabo fará, muitas vezes estamos ouvindo vários tipos de música que estão colocando esses pensamentos em nossa mente e questionamos por que não estamos satisfeitos com nosso cônjuge, questionamos por que estamos insatisfeitos com a nossa vida e nosso trabalho, por que estamos escutando coisas que podem trazer sensualidade ou cobiça, o inimigo das almas indicando todas essas coisas. Isso faz sentido? Vamos falar sobre isso nesse fim de semana e vai ficar bem claro para você. Vamos continuar lendo. O coração deve ser de vez em quando mantido em sentinela. É isso que diz? Não, diz, o coração deve ser mantido fielmente em sentinela. Você sabe o que o sentinela é, né? Sentinela é como um guarda e o sentinela pode ser colocado no portão ou aonde? No cristão. Na nossa mente. Então precisamos colocar um guarda em cada uma das avenidas da alma. Os cinco sentidos. Coloque uma sentinela lá, guardando fielmente. Então, a citação diz que o coração deve ser fielmente mantido em sentinela. Isso quer dizer constantemente guardado, pois de outra maneira males externos despertarão os males internos. Em outras palavras, com o carnal será estimulado e a alma vagará em trevas. A batalha é pela mente. Por que a guerra é pela mente? Bom, porque a mente é a essência de quem nós somos. Então, se a mente é quem nós somos, você não acha que Deus quer impactar a mente? Com certeza. Você acha que o diabo quer impactar a mente? Com certeza. Alguém aqui já ouviu? Agora, essa é uma incrível história. É a incrível história de Phineas Gage. Alguém já ouviu essa história antes? Alguns de vocês. Isso vai te maravilhar. Agora, falando da mente, o que pode acontecer se tivermos uma parte da mente prejudicada? Phineas Gage com 25 anos. Ele trabalhava em uma ferrovia em Vermont. E ele era o encarregado da obra e essa é realmente a foto dele. Ele era o encarregado da obra e trabalhava com um ferro de 91 centímetros que pesava 6 quilos. E o seu trabalho era, como encarregado, e quando estava abrindo espaço para as rodovias, eles passavam por uns terrenos acidentados e tinham que perfurar uns buracos na pedra. Tinham que colocar um tipo de pó, pólvora lá dentro. E eles colocavam uma carga lá dentro e enchiam com areia. E se afastavam e explodiam a pedra, limpavam tudo isso e faziam isso dia após dia, dia após dia. Certo dia, algo aconteceu e Phineas não percebeu que a ordem das coisas não tinha acontecido adequadamente. E o seu trabalho era de encher por último. E infelizmente, ninguém havia colocado areia lá dentro. E quando ele desceu e atingiu o lado da pedra, não havia areia e deu faísca e explodiu. De fato, a barra foi impulsionada através do seu crânio. Subiu diretamente por sua bochecha e saiu por cima de sua cabeça. E caiu, alguns dizem aproximadamente 30 metros dele. BUM! BAH! E ele caiu. Quer saber o incrível dessa história? Ele viveu para contá-la. INCRÍVEL! E afetou a parte da frente do cérebro que é chamado de lobo frontal. E nesse final de semana vamos falar bastante sobre o lobo frontal. O Dr. Harlow que era o seu médico responsável olha o que ele disse esse realmente é o crânio dele você pode vê-lo no museu agora se você quiser. E você percebe na testa dele aqui dá para ver uma pequena parte que está faltando. Essa parte foi jogada para fora e danificou a parte de trás da cavidade orbital e danificou a testa inteira. Ele ainda viveu para contar a história. Olha o que o médico responsável Dr. Harlow escreveu Gage foi espasmódico e irreverente e às vezes mimado de forma grosseira e profana o que não era costume dele anteriormente. Antes ele era conhecido como um homem justo um homem cristão alguém que respeitava seus amigos e colegas mais do que outros e ele era um ótimo homem correto. Um paciente com restrições ou conselhos quando contradizia com seus desejos uma criança em sua capacidade intelectual e manifestações ele tem as paixões animalescas de um homem forte antes do seu ferimento mesmo sem treinamento das escolas ele possuía uma mente bem equilibrada. Então a realidade é que fomos ele foi radicalmente mudado seu caráter foi mudado e ele foi de um homem feliz e saudável a ter ataques de raiva e de fato depois disso ele nem queria sair com seus amigos e ele se dedicou a profanidades grosseiras e deixou a igreja e deixou sua esposa e aderiu um circo como um doido do circo. O neurologista Dr. Paul McLean escreveu isso a respeito do lobo límbico. Agora entenda estávamos começando a falar do lobo frontal vamos voltar a falar disso daqui a pouco mas existe outra parte do cérebro chamado sistema límbico. Os lóbulos límbicos regulam as emoções concernente aos quatro instintos primários ou de base por exemplo antes da lesão de Phineas Gage se alguém chegasse nele e o provocasse sem problema porque os lóbulos límbicos não tomaram conta porque estavam sujeitos ao lobo frontal que funcionava adequadamente pois o lobo frontal é o centro de controle isso faz sentido isso é essencial amigos o lobo frontal é o centro de controle então o que acontece em um lobo frontal saudável e moral se alguém te provocar você diz não tenho que me afastar e ser igual a Cristo aqui o desafio é se temos um lobo frontal inibido e alguém nos provoca nós nos elevamos e talvez queiramos brigar ou talvez queiramos fugir quando há responsabilidades também podemos querer ser um guloso e quando é hora de parar o lobo frontal diz Christian calma você já comeu demais não 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 eu quero comer porque eu quero comer e eu vou simplesmente me alimentar porque o lobo olímico tomou conta eu entendo isso é uma uma pincelada de como tudo isso funciona mas por agora servirá ou fornicação outro instinto primário ou de base como o doutor o chama então o que acontece que qualquer lobo frontal que esteja danificado se ele quiser fornicar ele vai porque o lobo frontal não está dizendo não espera um pouco você é casado você é um cristão você não faz isso a este respeito a mente de Phineas Gage foi mudada radicalmente tanto que seus amigos e conhecidos disseram que ele já não era mais Gage não sabemos mais quem é esse cara você já falou sobre o seu jovem talvez seu cunjuge alguém da família eu não reconheço mais essa pessoa eu já não sei meus filhos pais já chegaram para mim e perguntaram por que você acha que meus filhos são tão mal criados eu não sei é uma pergunta meio complicada meus filhos são tão rebeldes meus filhos são tão doidos e eles ficam listando e antes que você perceba podemos sentar e fazer uma entrevista com eles daí não é mais difícil raciocinar da causa ou efeito que essas crianças estão sentadas aí escutando todas essas coisas de rebeldia e ao observarem estão mudando realmente não é algo difícil de entender é como a mente funciona então a guerra é realmente pela mente já que o diabo não pode nos dar uma lobotomia frontal e é assim que é chamado uma lobotomia remoção de algum lobo do cérebro já que ele não pode nos dar uma lobotomia frontal como ele fez com Gage ele inventou muitas outras maneiras que podem basicamente fazer o mesmo e adivinha certos tipos de músicas podem fazer basicamente uma lobotomia frontal o diabo sabe como encantar a mente ele sabe como dar um curto circuito nos lobos frontais com música essa citação é muito forte testemunho para a igreja 1 página 496 satanás sabe que órgãos estimular para animar cativar e encantar a mente de modo que Cristo não seja desejado falta um anseio espiritual do coração em busca de conhecimento divino e de crescimento na graça o que está sendo dito é que o diabo sabe como cativar a mente tanto que não iremos desejar mais a Cristo lembre-se que falamos que a batalha é dentro da mente é o que estamos explorando nessa manhã e em grande parte é o lobo frontal você vê aqui é o lobo frontal aqui e de fato nós como seres humanos temos o maior lobo frontal moral de todas as criaturas desse planeta mais ou menos um terço do cérebro é o lobo frontal moral para você ter uma ideia os cachorros eu acho que tem 7 a 11% e gatos tem cerca de 2 a 4% por isso que às vezes parecem tão distantes e talvez você consiga um gato com lobo frontal um pouco maior e esses são os melhores se não eles ficam quem é você tanto faz eu amo gatos e gatos me amam mas eu sou alérgico e eu sou como o ímã de gatos todo lugar que eu vou quando eu viajo pelo mundo eu vou na casa das pessoas e elas dizem e o gato sai você é alérgico ah eu sou alérgico a gatos e eles dizem bem você nunca vê ele aqui quando as visitas chegam o gato nunca aparece de repente um gato aparece e começa a se esfregar em mim dizendo oi como você está e eles dizem nunca vimos nosso gato fazer isso antes eu digo é eu sou um ímã de gatos aparentemente é um lobo frontal grande naqueles gatos então a batalha é pela mente por quê? porque essa é a central de controle essa batalha é pelo lobo frontal especificamente não só pela mente em geral agora é pelo lobo frontal é a central de controle é a parte do cérebro de resolução de problemas esse é o banco de raciocínio na verdade aqui é onde reside nosso filtro e vamos falar sobre isso daqui a pouco agora em um lobo frontal que está funcionando adequadamente ondas betas estão presentes e ativas indicando o pensamento sólido e ativo então se você está recebendo qualquer informação como agora você quer estar no que é chamado de onda cerebral beta e isso é está meio escaneado assim parece assim é muito rápido e realmente escaneia em nosso cérebro então fica assim essas são as ondas beta atividade beta indica dinâmica e criticamente analisando toda a informação que está chegando então se você está observando algum programa se você está em uma igreja se você está escutando música você quer estar observando com seu lobo frontal moral em uma capacidade beta em estado beta ok? isso é tudo que precisamos saber por agora há muitos estados na quais a mente pode entrar mas também há a onda alfa e as ondas alfa são um pouco lentas e diziam lá e algum de vocês devem estar entrando em estado alfa agora porque não dormiu o suficiente e está ficando com sono e cansado alfa é ótimo ondas alfa são tipo quando você vai à natureza e talvez você senta lá por perto de um riacho cintilando ou algo assim e de repente você faz isso e fala ah e você tem um efeito relaxante e você fica lá sentado e relaxa você está entrando no estado alfa alfa é ótimo e durante o dia qualquer dia vamos oscilar entre a atividade cerebral beta e a atividade cerebral alfa por que isso é importante um seminário sobre música porque amigos se estivemos criticamente analisando as informações recebidas podemos aceitá-las como um cristão ou podemos rejeitá-la como um cristão amém? então se alguém chegar até mim e dizer sabe o diabo realmente te ama e eu estou em um estado cerebral beta e eu vou rejeitar meu filtro está aqui e meu filtro cristão e eu digo não rejeito isso isso não é verdade olha o que o diabo faz com todos os tipos de entretenimento ele aprendeu que ele pode nos colocar em um estado alfa quando a informação sendo recebida está acontecendo então podemos sentar aqui escutando nossas músicas que são apenas músicas inofensivo cristão eu não acredito nessas coisas só estou curtindo a música nos coloca em um estado alfa e já não analisamos criticamente a informação sendo recebida e esta entra e muda nosso caráter pegaram isso? então aqui está a finalidade de tudo isso se temos informação sendo recebida na verdade o que é legal na diferença entre meditação oriental e yoga eles ficam sentados lá o que acontece é que você aprende a se colocar em um estado alfa assim se desfazendo da razão e da lógica você se afasta disso e agora ficamos estamos no alfa daí o diabo vem e sussurra em nossos ouvidos a diferença entre esse tipo de meditação e meditando na palavra de Deus ou até orando a Deus você terá o mesmo efeito relax estudos comprovam isso o mesmo efeito relaxante mas você mantém o cérebro intacto a atividade beta então o objetivo aqui é que em qualquer momento que temos informações sendo recebidas que podem impactar nossa alma precisamos estar em estado beta e ao falarmos disso tudo ficará claro para você pois há certos elementos na música que podem nos colocar em estado alfa e isso pode ser muito perigoso está fazendo sentido até agora? bom agora quando estamos em estado alfa e as informações sendo recebidas tudo que entra entra sem interpretação sem o lobo frontal filtrando nossos poderes de raciocínio tem sido grandemente ignorados a ciência moderna comprovou que drogas ilícitas danificam o lobo frontal então é por isso que as pessoas que dizem cara eu nunca fiz esse tipo de coisa antes nunca fiz isso nunca saí com x número de pessoas com as quais não deveria estar em forma íntima não sei o que aconteceu bom eles tomaram as drogas que inibiram o lobo frontal e o sistema límbico tomou conta e eles ficam cara quero muito fazer isso vai ser ótimo e eles fazem a escolha errada então drogas ilícitas ninguém de nós vai discutir sobre isso algumas drogas de receita médica pode danificar ou inibir o lobo frontal cuidado álcool cafeína nicotina e aqui onde muitas pessoas não gostam mais de mim mas o álcool a cafeína cafeína eu disse a propósito eu disse cafeína ok cafeína não tinha certeza se já tinha dito mas álcool cafeína e nicotina nós como cristãos não vamos discutir com álcool e nicotina mas queremos discutir com cafeína leve o senhor e se você acha que é forte o suficiente para ficar sem o lobo frontal fica à vontade eu não eu não recomendo porque o diabo está lá e diz vamos colocar mais informações sobre mim dentro dele e certas comidas danificam o lobo frontal certos tipos de filmes modernos aqui onde outro grupo de pessoas dizem ah eu não gosto mais desse cara certos tipos de filmes modernos prejudicam o lobo frontal é devido a referência de cenas rápidas quando muda tão rápido o cérebro fica eu não consigo pegar isso porque quando vivemos nossa vida do dia a dia está em nítido contraste com como vemos o mundo porque você é o editor você olha pra mim você olha aqui de volta aqui você está em visão ampla sabe o que eu estou dizendo? mas em um filme lhe dizem que ver que é você gosta ou não e muda e muda e músicas e vídeos vão completamente fritar seu lobo frontal de certo modo não é precisamente isso mas você entendeu a ideia até onde o cérebro não aguenta e não consigo não consigo não consigo você entra em estado alfa e tudo simplesmente se derrama dentro e claro muitos programas televisivos modernos prejudicam o lobo frontal e claro sabemos também que certos tipos de música e é por isso que estamos aqui agora o córtex pré-frontal e vamos abandonar sistemas técnicos daqui a pouco o córtex pré-frontal na verdade a ciência em si mesmo chama de a coroa e isso é muito legal pra mim porque eu penso em Jesus Cristo e sua justiça e a coroa da justiça e eles chamam de córtex pré-frontal agora pré é o que? antes frontal é a parte da frente do cérebro e o córtex é tipo a área ok? então temos a frente da parte da frente do cérebro é basicamente o que isso quer dizer então temos a frente da parte da frente do cérebro agora aqui é onde o nosso caráter fica você acha que o diabo quer pegar o nosso caráter? absolutamente aqui é onde fica a nossa espiritualidade nosso discernimento reside aqui nossa moralidade fica aqui nossas apreensões são impulsionadas nossa vontade reside aqui aqui é onde escolhemos aqui é onde obedecemos e aqui é onde louvamos e especificamente o diabo está atrás disso especificamente essa é a parte da frente do cérebro que Deus está atrás por quê? porque Ele quer mudar nosso caráter e fazer algo lindo Ele quer que estejamos cheios de espiritualidade ter discernimento ser pessoas moralmente íntegras Ele quer que tenhamos nossa vontade funcionando adequadamente dizer sim escolhe você abertamente escolhe você porque é aqui onde escolhemos e eu quero te obedecer e eu quero te louvar então o córtex pré-frontal é realmente a área específica que ambos estão atrás agora vamos juntar tudo isso o que acontece é que temos umas cinco correntes cinco correntes diferentes os cinco sentidos e tudo está entrando através desses cinco sentidos e tudo isso está sendo gravado perfeitamente não sei se você sabia disso ou não tudo que já temos feito tudo tudo que já temos cheirado tudo que já temos degustado tudo que já temos visto absolutamente tudo o que já temos ouvido tudo é absolutamente perfeitamente gravado tudo que tocamos todo o sentido e na verdade posso provar isso a você você já esteve em uma situação onde de repente você volta a uma memória de infância você consegue sentir o cheiro você consegue sentir o gosto você consegue ouvir tudo já teve essa experiência quatro de vocês já teve essa experiência ok bom a realidade é que tudo foi gravado e na verdade temos temos uma máquina lá na sala de controle agora onde estamos gravando tudo isso e lá tem o que chamamos de tecnologia ISO Corder então toda a entrada de dados todas as seis entradas de dados entrando nesse TriCaster então sendo isolada e gravada cada canal está sendo gravado então podemos voltar e olhar em cada câmera e os slides em qualquer momento e olhar em qualquer momento no histórico da gravação e ver nossa foi tudo perfeitamente gravado em todo em todo canal está sendo gravado e Deus fez isso com uma mente e nós temos que ter essas caixas enormes e tal e Deus colocou tudo isso em uma pequena cabeça que opus que obra-prima amém e nós muitas vezes estamos bagunçando a obra-prima então pense assim tudo que já falamos tudo que já tocamos tudo que já fizemos tudo foi gravado então a pergunta aqui é quanta porcaria temos gravado que impacta nosso caráter ou quantas coisas boas temos gravado que impacta nosso caráter certo? certo tudo é gravado é por isso que Salomão disse como um homem imaginou no seu coração assim é ele veja as coisas que entram começam a alterar nosso pensamento e assim também mudamos Newsweek teve um artigo interessante no ano 2000 música e o cérebro cientistas descobriram que o cérebro humano é pré-programado para músicas os lobos temporais do cérebro atrás das orelhas são como um centro de música o cérebro parece uma esponja para músicas e como uma esponja em água é alterado quando em contato isso aqui é interessante trabalho de feira de ciência do ensino médio de David Merrill com 16 anos de idade David Merrill pensava que os sons altos de uma música de rock pesado deve ter efeitos negativos em seus fãs devotos e inventou uma forma de testar o dano Merrill pegou 72 ratos e os dividiu em 3 grupos um para testar a resposta do rato a música de rock pesado outra a música de Mozart e um grupo de controle que não escutaria música alguma 3 grupos diferentes certo? 2 escutando música e 1 não o jovem visionário fez todos os ratos se acostumarem a viver em aquários em seu porão e depois começou a tocar a música 10 horas por dia Merrill colocou cada rato dentro de um labirinto 3 vezes por semana o qual originalmente levava em média de 10 minutos para os ratos completarem então eles levavam mais ou menos o mesmo tempo para terminar o labirinto coloca um pouco de queijo no final deixa eles correr pelo labirinto e eles finalmente descobriram ah aqui está eu senti o cheiro e ei ganhei minha recompensa levava 10 minutos agora com o passar do tempo os 24 ratos do grupo de controle conseguiram reduzir seu tempo para completar o labirinto em 5 minutos então o que isso quer dizer é que os que não ouviram música ficaram duas vezes mais rápidos ao completar o labirinto porque eles aprenderam o caminho e eles retiveram informação agora isso é muito forte os ratos que escutavam Mozart reduziram seu tempo em 8 minutos e meio de 10 minutos para 1 minuto e meio eles ficaram mais inteligentes escutando as músicas certas e vamos falar disso também no entanto os ratos do rock pesado adicionaram 20 minutos no seu tempo sim o seu queixo deve estar no chão pequenos ratos com pequenos cérebros do tamanho de uma ervilha ficaram mais inteligentes ou mais retardados eles não conseguiam deduzir eles ficavam nossa cara como chega naquele queijo eu consigo sentir o cheiro mas eu não sei mas essa música é legal yeah e amigos acontece a mesma coisa e até mais profundamente com o cérebro humano e as pessoas dizem a música não me afeta a afeta sim se você percebe ou não isso não muda o fato que a música nos muda e eles foram depois de não esse experimento em particular mas os cientistas disseram isso não é possível não então os cientistas pelo mundo inteiro depois que isso foi lançado no Associated Press eles foram pelo país e disseram isso é baboseira vamos provar que está errado e eles foram e fizeram e obtiveram o mesmo resultado e eles em seu laboratório abriram os pequenos cérebros deles e encontraram que haviam ramificações anormais e prejudiciais no cérebro e o cérebro diminuiu e atrofiou então os ratos do rock pesado adicionaram 20 minutos ao seu tempo fazendo o seu tempo 300% pior que sua média original precisamos dizer mais? bem talvez precisamos Melry falou ao Associated Press que ele tentou fazer o experimento no ano anterior deixando os ratos de grupos diferentes viverem juntos abre aspas eu tive que encurtar meu trabalho porque todos os ratos do rock pesado mataram um ao outro nenhum dos ratos clássicos fez isso ok então se pequenos ratinhos certo pequenos ratinhos com pequenos cérebros de ervilha se o caráter deles pode ser alterado de ei cadê o queijo para eu vou te matar o que você acha que vai acontecer com nós humanos ah eles são ratos Christian ok então vamos falar de humanos você já ouviu falar sobre Patty Hurst ela era de família rica família de publicações em 1974 ela era uma menina feliz e saudável seguindo sua vida ela foi sequestrada pelo exército sibionês de libertação logo depois ela está ajudando eles a roubar bancos como que ela foi convertida? bem o doutor William Sargent o principal especialista em lavagem cerebral examinou Patty Hurst ela abre aspas foi uma vítima relutante de uma conversão forçada ou lavagem cerebral de acordo com Sargent uma pessoa a qual o sistema nervoso está sob constante pressão pode inibir e exibir atividade cerebral paradoxal mal vira bem e vice-versa como é que isso é feito? bem é isso exatamente o que o Sargent discute é o que exatamente aconteceu o que precisamente aconteceu com Patty olha o que ele diz o sistema nervoso dela foi mantido em estresse máximo pela execução contínua de música alta de rock o que eles fizeram foi colocaram em um quarto tocaram essa música eles converteram a alma dela e em pouco tempo ela está lá pensando que roubar banco com eles é uma boa ideia então não me falha aquilo era um experimento com ratos amigos o diabo está forçando a conversão em muitos de nós mesmo na igreja Jimi Hendrix um líder de banda de rock psicodélico muito popular nos anos 60 e 70 foi votado pelos seus colegas em várias revistas por ser o melhor guitarrista em todos os tempos veja o que ele disse você pode hipnotizar as pessoas com música e quando você pega elas em seu ponto mais fraco é talvez o alfa você pode pregar dentro do seu subconsciente o que queremos falar veja a indústria musical entende isso a ciência entende isso mas as vezes os cristãos não querem entender isso porque queremos o que queremos Deus gostando ou não isso é interessante os ovos estão prontos ding uma moda jovem recente era levar ovos cruz aos shows de rock e os colocar na base do palco durante o show os ovos poderiam ser ingeridos cozidos devido a música surpreendentemente poucos fãs de rock se perguntaram o que essa mesma música pode estar fazendo com seus corpos doutores Daniel e Bernadette Skubik em um dos seus estudos eles provaram que qualquer música música que contém frequências de baixas palpitações igual as quais ouvimos nos aeroportos ou locais de construções é considerada como uma drenagem de cérebro músicas de rock hip hop e pop entram nessa categoria por causa do acionamento de guitarra de metal e outros sons de baixa palpitação e esses são neurocientistas dizendo interessante os sons de baixa palpitação um 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 realmente drenam o cérebro o doutor Alfred Tomates descobriu que músicas que contém altas frequências ajudam recarregar o cérebro hoje pela manhã quando eles estavam aqui tocando os instrumentos de cordas e de fato o violino é uma das cordas mais altas a mais alta eu acho o instrumento de cordas mais alto e nessas cordas nos violinos estão entre 5 a 8 mil hertz com as vibrações de fato esses recarregam seu cérebro então talvez o homem que toca o violino ou a mulher que toca o violino vai recarregar seu cérebro enquanto o cara sentado em seu carro escuta hum 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 está na verdade drenando seu cérebro é por isso que esses instrumentistas tem tanta energia quanto maior a frequência mais o cérebro é recarregado entre 5 mil hertz e 8 mil hertz a música de Mozart por exemplo contém mais dessas frequências do que qualquer outro compositor então a ciência está comprovando que a música somente como frequências consegue nos afetar fisiologicamente de fato acabamos de fazer um seminário sobre depressão em nossa pequena igreja nas montanhas em East Mountain e uma das receitas do doutor Nedley é que escutemos músicas clássicas porque ele entende dessas coisas e de fato eu ouvi um testemunho na noite passada da esposa do meu pastor e ela disse quando começamos a tocar quando começamos a tocar músicas clássicas em casa todos ficaram mais felizes há menos briga entre meus filhos você precisa de uma solução para as brigas entre os filhos então retire o lixo e coloque algo que mudará o caráter deles e os eleva a um lugar feliz amém então a música afeta o corpo físico do homem David Tame em seu livro O Poder Secreto da Música escreve há raramente uma ele é um musicólogo há raramente uma função do corpo a qual não pode ser afetada por tons musicais as raízes dos nervos auditivos são distribuídos mais amplamente e possuem mais conexões extensivas do que qualquer outro nervo no corpo Deus nos criou como seres musicais meus amigos e os nervos auditivos são distribuídos mais amplamente do que qualquer outro sistema nervoso em nosso corpo por quê? porque Deus conhece o poder e a beleza da música para até impactar nossa alma eu coloquei uma citação aqui ao qual dizia que Lúcifer estava lá com os anjos e as cordas musicais celestes acenderam em louvor e adoração a Deus e Lúcifer por um momento foi convertido estou parafraseando e ele o coração dele acendeu com eles em louvor a Deus logo ele parou opa peraí o que eu estou fazendo e ele se comprometeu no grande conflito a música do céu tem um poder incrível contudo a música do céu não vai forçar uma conversão em nós mas a música do diabo vai isso está fazendo sentido isso é intrigante aos seus ouvidos amém louva a Deus investigações mostram que música afeta a digestão você pode ficar com indigestão ou um cisto de digestão secreções internas circulação nutrição e respiração até redes neurais do cérebro encontram-se sensíveis aos princípios harmônicos pode aumentar ou diminuir a nossa pressão arterial é um incrível remédio para a pressão arterial ouvindo as músicas corretas pode auxiliar com doenças mentais ou ajudar a criar doenças mentais pode auxiliar na depressão ou criar depressão pode auxiliar no retardamento de fato existe tantos estudos agora um dos ramos mais recentes de operações com a mente é usando música e eles trabalham com crianças que são gravemente retardadas e tem problemas graves em processar e eles tocam certos tipos de músicas clássicas lindas e eles se tornam aptos para funcionar em níveis mais altos incrível pode induzir insônia ou removê-la pode alterar nosso metabolismo acelerar ou retardar pode afetar nossa energia muscular fizeram um teste onde colocaram homens para levantar pesos acho que levantavam assim ou algo assim e eles estavam segurando acho que uns 18 quilos e eles conseguiram segurar 18 quilos enquanto ouviam música clássica e eles conseguiram segurar não me lembro por quanto tempo e seguravam por muito tempo e depois colocaram 18 quilos em suas mãos e tocaram música de rock pesado e eles mal conseguiram segurar por muito tempo realmente afeta a energia muscular então se você realmente quer ficar forte se você é um rapaz que quer fazer exercício a pior coisa que você pode fazer é fazer exercício enquanto escuta o lixo que toca uma academia típica ouçam seus iPods ouça aquilo que vai recarregar seu corpo e de repente você ficará BOOM né mas não sabemos essas coisas então somos contra porque aquelas coisas me deixam animado talvez libere adrenalina em você mas está enfraquecendo seus músculos muito interessante é tão poderoso até influencia a nossa digestão e muitas muitas outras coisas de fato o musicólogo Julius Portner diz que pode fazer todas essas coisas com mais sucesso do que qualquer outro estimulante que produza essas mudanças em nosso corpo então em outras palavras ele diz que você pode usar a música de maneira adequada e irá afetá-lo de maneiras diferentes com mais potência do que as drogas poderoso é um fato estabelecido que o corpo e a mente humana podem ser controlados e alterados através da música muitos estudos científicos e médicos provaram isso conclusivamente o tremendo efeito da música na fisiologia e anatomia humana é profundo alguém já ouviu falar de Frederic Chopin? ele era um pianista e compositor de 10 anos de idade ele foi convocado para tocar para o grão-duque Constantino governador da Polônia a música de Chopin controlou suas convulsões a cura durava por um tempo depois ele chamava o pequeno Chopin de novo quando o remédio da música perdi o efeito essa música foi escrita para o governador da Polônia porque ele estava tendo problemas com convulsões e quando Chopin era convidado para ir lá as convulsões paravam e isso durava mesmo por um tempo depois isso é forte me lembra de uma história da Bíblia vamos falar disso depois Apocalipse 14 9 então agora vamos colocar tudo isso junto ok? vamos raciocinar nisso se a guerra é pela mente e de fato é o diabo quer a mente e Deus quer a mente por ser a essência de quem somos certo? aqui é onde nosso caráter fica vamos ler as escrituras sobre o córtex pré-frontal você sabia que a Bíblia fala sobre o córtex pré-frontal? sabia disso? está lá vamos ler em Apocalipse 14 9 e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal onde? na sua testa agora qual parte do cérebro fica na testa? na testa o córtex pré-frontal ok? então se alguém receber um sinal na testa ou na sua mão sabemos que este receberá a ira de Deus então em outras palavras podemos ter o nosso córtex pré-frontal o caráter do diabo faz sentido? ok vamos em frente e eu olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil que tinham escrito o nome de seu pai aonde? em suas testas interessante um tem o córtex pré-frontal do diabo e aqui temos o outro grupo em Apocalipse 14 verso 1 que tem o córtex pré-frontal de Deus faz sentido? sim vamos falar da testa de outra pessoa agora vamos falar vamos ler uma afirmação bem reveladora sobre a testa de Satanás Satanás foi outrora um honrado anjo no céu o primeiro depois de Cristo seu semblante como os dos outros anjos era suave e exprimia felicidade sua testa era alta e larga demonstrando grande inteligência sua forma era perfeita seu porte nobre e majestoso foi me mostrado Satanás como havia sido um anjo feliz e elevado em seguida ele foi me mostrado como se acha agora ainda tem formas rejas suas feições ainda são nobres pois é um anjo ainda que decaído mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade cuidados infelicidades maldade ódio nocividade engano e todo mal também parece que ele está se divertindo aquele semblante que fora tão nobre notei-o particularmente sua fronte logo acima dos olhos começava a recuar vi que ele se havia aviltado durante tanto tempo que toda boa qualidade se rebaixara e todo mal traço se desenvolvera eu acredito que o diabo próprio deu a ele mesmo uma lobotomia frontal tanto que sua fronte está recuando de onde estava antes então ele não pensa ao matar mulheres ou crianças ou animais ele não porque ele não tem uma bússola moral e é exatamente isso que ele quer fazer com você e eu retirar nossa bússola moral para que nos tornemos um animal como ele e eu digo não pois eu e minha casa pela graça de Deus serviremos ao senhor seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração tinha um sorriso no rosto o qual me fez tremer tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima e ao fixá-la em sua cilada tal sorriso se torna horrível ele fica lá literalmente fazendo peguei ele e amigos a realidade é que o diabo não está somente em nossos carros às vezes ele não está só no trabalho ou nas lojas às vezes ele não está só em nossas casas ou em nossos iPods às vezes muitas vezes o diabo com suas músicas está até na casa de Deus o que isso faz com o coração de Deus trazemos os festivais babilônicos e pagãos e os cultos de louvor pagãos para a casa do todo poderoso criador só porque gostamos porque nos faz ficar assim não quer dizer que é certo vocês compreendem amém então por que Jesus não veio nos buscar bem tem a ver com a testa e viu outro anjo subir do lado do sol nascente que tinha o céu do Deus vivo Apocalipse 7 2 e 3 e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar dizendo não danifiqueis a terra nem o mar nem as árvores até que hajamos selado os servos do nosso Deus nas suas o que córtex pré-frontal amém nas suas testas então Deus está esperando para um povo que dirá eu quero ser de Jesus eu quero que o Senhor seja meu pastor quero abrir a minha mente minha vontade meu coração a ele para que ele mude meu caráter e assim algum dia quando eu deixar esse planeta serei mais como ele enquanto estou aqui posso crescer em semelhança a Cristo e seu caráter eu não me tornarei Deus eu não me tornarei Cristo eu me tornarei como eles em caráter e isso meus amigos é o evangelho de Jesus Cristo há um argumento que está por aí que diz ah o Senhor nos levará do jeito que estamos mas é claro que ele vai ele nos levará do jeito que estamos mas ele nos ama o suficiente para não nos deixar do jeito que estamos amém louvado seja Deus então há uma guerra real acontecendo dentro de nós meus amigos há um cachorro carnal lutando contra o cachorro espiritual e o cachorro que é alimentado é quem vai ganhar a luta ponto final então o que você está permitindo a sua mente a mastigar o que você está consumindo todos os dias o que você está ouvindo o que você está assistindo com o que você está se envolvendo faça essas perguntas diga Senhor revele a mim Senhor me ajude a saber se estou na fé pai me ajuda a perceber se existe alguma coisa na minha vida que está mudando o meu caráter para que eu te odeie porque amigos o diabo está jogando para valer percebeu isso o diabo está jogando para valer e a última coisa que ele quer é um grupo de pessoas que dirão não seja como eu quero mas como tu queres porque quando o diabo tem um povo que começa a dizer acho que já não estou no seu lado agora não quero mais ficar com você Senhor Diabo eu vou escolher esse lado e vou vir aqui e vou ficar com Deus ele não gosta disso mas Deus gosta e ele fala toda a alma arrependida ele mesmo se regozija sobre nós Deus abençoe vocês e espero que isso tenha feito sentido e que seus nomes permaneçam no livro da vida Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe